O que representa a voz dos sem-voz, os políticos? Aos políticos devemos multiplicar as nossas ações em prol de melhorias sociais em Angola Isto é para dizer o quê? Nós, no nosso país, nem podemos nem sequer nos dar o trabalho de pensar que Quando nós estamos a fazer a nossa pressão contra esses políticos, contra essa má governação Não te sintas mal, meu irmão e minha irmã Não te sintas mal porque nós, no nosso país, desde 2017, que fizeram um programa E o programa que fizeram, vou falar, vou repetir de novo Foi de 2017 a 2022 Corrigir o que está mal e melhorar as outras coisas e combater a corrupção Quem é que está a ser combatido na corrupção? Quem é que... Olha, ainda ontem, essas coisas de estamos entreligados, não vamos esquecer o tópico Eu me telefonaram no meu amigo, Justin Pi... Não, Justin Piça não, Tom Borges O Tom Borges é que escreveu o livro A Pilhagem da África Que na página 4085, com o Manoel Vicente, veio a dizer Nós temos muito dinheiro e não podemos deixar essa gente desgraçada Ele lançou outro livro Está aqui Eu fui lá no lançamento do livro do Tom Borges Ele me convidou e tal Fui lá, já tinha lá preparado, me deu a minha oferta Está aqui o livro do Pangeami, Tom Borges O Tom Borges me deu esse livro Ele sabe que eu sou ativista angolano Ele conhece Porque quando a gente vai enfrentar os amigos deputados E daqui da sua chamada comunidade internacional Das coisas mal que estão a fazer em Angola E eu nunca reclamo das coisas que estão a tentar me fazer Sabe por quê? Sonho Abishila O MPLA Eu digo sempre O MPLA tem que saber fazer as coisas Se não saber fazer as coisas, vão cair, mano Não vale a pena Tem que saber fazer Você tem que aprender Aqui está de novo o nome dos gatunos Eu não vou ler para não dizerem que eu estou a caluniar As pessoas vão comprar o livro Estão já a trabalhar para lançar na tinta da China em Portugal Cleptopia Cleptopia É o título do livro Depois em cima vem assim a dizer as letras garrafais O dinheiro sujo How the dirty money is conquering the world Como é que o dinheiro sujo está a tomar conta do mundo Está aqui E nós sabemos que nós temos o dinheiro sujo de Angola Que está fora de Angola Que vieram trazer aqui Pessoas que abriram bancos Criaram bancos para tirar o dinheiro fora de Angola No banquete não está passando em condições O banquete aqui continua E há de ter muita garra e muito trabalho Para prender esses gatunos Infelizmente as pessoas que estão na nova governação Estão a roubar Não fui eu que falei Vão ter que ler o livro para aí ver Eu estive no lançamento do livro do Justin Pearson Foi um prazer E quando me deram o microfone Só um gana zâmbia que sabe o que eu falei Mas não falei mal do nosso povo Nem falei mal das nossas crianças Nem falei mal das nossas mulheres Falei mal daqueles que estão a brincar com o povo angolano Falei muito mal dos políticos angolanos Manuel falei Falei muito mal de todos os políticos angolanos Tu nem querias ouvir o quanto eu falei mal Que os ingleses começaram a se sentir mal a beber cachaça A fugirem da sala Eu falei mal mano Eu quando me dou a oportunidade para defender o povo Eu mudei o assunto para um outro assunto Não tinha outra solução Não tinha outra solução Não vale a pena a gente aqui falar Vamos avançar Portanto Estávamos a falar nós Antes de eu trazer o livro do Justin Pearson Estamos a falar Sobre a pressão A pressão que tem que se pôr nos políticos angolanos E que tem que se continuar Os políticos angolanos não estão a fazer nada de bem Para o nosso povo A fome continua A miséria é cada vez multiplicada E a cara dessa gente não assusta ninguém Nem a mensagem dessa gente vai nos fazer voltar para trás Podem fazer o que quiserem fazer A convicção é mais forte E a cara dessa gente não assusta ninguém Nem a mensagem dessa gente vai nos fazer voltar para trás Podem fazer o que quiserem fazer A convicção é mais forte que o combustível Põe só os dois joelhos no chão E pergunta-nos Deus me dá um sonho para me dizer Como é que ficou a convicção Dentro do espírito de um homem Não podem continuar a fazer mal no nosso povo Nós vamos entrevir Vamos fazer pressão Portanto Quando nós vemos os políticos angolanos A terem comportamentos inadmissíveis Comportamentos aceitáveis Nós temos que continuar Porque até quem governa Angola E eu vou repetir de novo Está a dizer mesmo com as condições Pois então Se estão a lhes dar boas condições Não estão a mudar Nós não temos outra solução Vamos continuar a fazer pressão E a desprezá-los E a reprová-los E a tratá-los como se fossem nada Querem ser respeitados? Trabalhem com juízo Querem ser bem falados? Sejam honestos Vocês querem vir mandar mensagem para recuarmos? Para institucionalizar a mentira? Ou para continuarem a governar Da maneira que vocês sempre governam? Da maneira mais deselegante Então Nós estamos aqui hoje No Balomunca É para dizer isso Que não adianta Não adianta você Esperar De um grupo de indivíduos Que andam sempre a se mal comportar E eles depois sentam e param A história do vivo A história do vijô A história do esperto Por isso é que eu não gosto Essas determinadas palavras A história do vivo Do grande ciente Qual é a história do vivo? Epa Qual é o problema que está aqui em Angola? O que que esse povo Conforme Quando sentam Não falam esse povo Essa gente O que que essa gente quer ouvir de nós? Epa Crescer Crescer Para maior distribuir Põe crescer Mas que? Ah isso Isso E vão Vem nos falar de coisas Que eles deviam atacar na íntegra E eles Não conseguem atacar Então Nós não podemos ter isso Nos 18 anos de paz Nas 4 ou 5 eleições que tivemos Me corrija Ou se eu estou errado A conversa foi essa Falar daquilo que queriam fazer E que nunca foram capazes de fazer Não podem continuar no poder Não podem continuar A nos fazer sofrer Só estamos a sofrer Porque nós gostamos de sofrer Temos que deixar de sofrer Nemos qualquer que acordaram Quer dizer A coisa da Angola é forte O caso da Angola é forte Ele já foi chamado no tribunal Já sentou no tribunal dos réus No banco dos réus E já aparece na televisão Também apontar A ameaçar os outros Já era embaixador Já foi para o comissário Quer dizer São os lavados São as pessoas Essa gente é quem? Então Eles quando têm que vir Nos dar uma represária Por causa das nossas posições Que a gente tem Eles vão ter que apresentar neles Nos ocidentais O que é que nós somos Então vão ter que mentir A nosso respeito Está entendendo? Vão ter que inventar Mas nós Quanto ao que se passa com eles Já não é preciso respeitar Eu vou lhe dizer uma coisa Quando Esse primeiro ministro britânico Tomou O poder Qual foi o primeiro discurso? Olha As pessoas quando estão a vir Aí o Emmanuel G Calma Qual foi o primeiro discurso? O primeiro discurso Do Boris Johnson Quando ganhou as eleições Foi de que Vamos ter que lutar Para manter seguro Aqui muitos estrangeiros Que estão infiltrados As seguranças De muitos países A prosseguir muitos estrangeiros Foi esse o discurso Do presidente Do primeiro ministro britânico E ele olhou para o MI5 O M17 E todo tipo Das forças britânicas De segurança Essa é a missão Todos os dias Estão a passar na nossa porta Para saber como é que estamos Quem é que está a nos prosseguir Quem é que estão Por isso não vale a pena Te preocupar Isso é distração De um louco Que andou na cadeia Tentou dar um golpe no país E agora está a vir aqui Como é que diz o departamento Estão a falar psicologia Vamos avançar Angola não necessita Da distração Angola não necessita De ficar perdidos É infantário É se prosseguir Os angolanos Têm que ver Conforme eu disse No ponto 1 Como é que nós Vamos nos manter Como é que vamos Deixar esses meninos aqui Esse é o nosso legado Essa é a nossa missão Esse é o nosso dever Como é que nós vamos Deixar esses meninos aqui Como é que eles vão sobreviver Enquanto essas pessoas Porque essa prática Essa é a prática Mais velha deles Sempre de tentarem Arranjar uma maneira Para te tirar Da visão certa Para te tirar disso Nem que nos saquem a vida Mas os que ficarem aqui Têm que saber Que é continuar Chora hoje Chora amanhã Rumo é pra frente Não vamos chorar toda hora Não vale a pena Não vamos chorar toda hora Chora hoje Chora amanhã Vai pra frente Porque até os que governam Angola Precisam de ajuda Os que governam Angola Precisam de ajuda Porque quem está Próximo deles Continua a lhe espetar Faca Continua a lhe extrair Por que que estamos A fazer das novelas Dos cónsulos São escandalosamente Gatunos Tá entendendo Quem está a governar Angola Precisa de ajuda E se não aceitarem A ajuda dos que querem Lidar As informações Do que querem lidar É porque gostam De sofrer É porque querem fazer Porque já não Vamos ter mais Depois do presidente João Lourenço Nos próximos cinco anos Nós vamos estar aqui Para acompanhar Nós vamos estar aqui Para acompanhar O presidente Já não vai se justificar Mais do que me traíram A minha traje Já nunca mais Vai houver isso Angola Porque nós Filhos de Angola Nós nos metemos Nos metemos Uma posição De que temos Que mostrar Os caminhos Verdadeiros Num país Um ministério Que é para ligar A promoção Da família E da mulher Não pode se preocupar Com a imagem Do presidente A governadora De Luanda Está a abrir a boca Para falar nos manifestantes Porque enquanto não parou Com uma equipa Multissectorial Como é que vamos Estruturar bem Para quando as chuvas Cair Pelo menos Nós salvamos As vidas humanas Não estruturou Que era o vinhã Essa contribuiu Em que? Em como? Pontos para o seu presidente Tem que ser tirado Do caminho Na presidência da república Não há muita compaixão Quando dizem Que o Estado É uma pessoa de bem Haja interpretação Haja interpretação Portanto Esta segunda parte Do balumunca Essa segunda parte Do balumunca Era mesmo Para dar uma chega Dessa situação Quando A pressão Representa A voz A voz Do povo Sem voz Sobre os políticos Devemos multiplicar As nossas ações Em prol De melhorias sociais Em Angola O que se quer É o indivíduo Com uma decência Não estamos a pedir O fim Nem o princípio Mas estamos a pedir Uma decência E as pessoas Não podem se armar E ter comportamento Que se você Fosse realmente sério Ia visitar Como é que estão A viver Os teus Concidadãos Está vendo? Porque os outros Os outros povos Que querem ir lá Investir Sabem que nós Vivemos mal Está vendo? Sabem que nós Vivemos a ser Enfraquecidos E povos enfraquecidos Não vão conseguir Se defender Portanto Esse é o Balomuka Com Mano Jika Tetembo Estamos aqui Mesmo hoje Com a nossa energia De sempre Pangeame A dar o nosso melhor Daquilo que é A nossa terra Deixa aí a tua pergunta Deixa aí a tua dica O Mano Jika Depois vai falar Mano Jika Fala também Das mortes No cafunfo Então sempre Tchau Tchau Tchau